O vídeo feito por um morador do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, mostra como ficou a árvore na porta de um semei. Com a força do vento, os galhos caíram. Nessa escola, que também fica no bairro, mais de 250 alunos ficaram sem aula, porque cinco árvores caíram. Elas arrancaram os fios de energia elétrica e por pouco o estrago não foi maior. Eles até imaginavam que um galho ou outro pudesse cair, mas não assim pela raiz de uma vez. É verdade, desde 2016 a gente vem monitorando, sempre que tem uma chuva ou ventania muito forte, a gente corta e tira os carros, para que não tenha nenhum incidente maior. Mas dessa vez, graças a Deus, não tinha ninguém aqui e o prejuízo foi o menor. Já comunicou a Secretaria de Educação e a Secretaria já está tomando as providências para regularizar logo e a gente retomar as aulas. Neste posto, o telhado foi arrancado pela força do vento, que veio junto com a chuva na tarde de segunda-feira. Até a bomba de combustíveis caiu. Telhado completamente destruído, a gente conversou com alguns funcionários aqui, eles explicaram para a gente que ainda não conseguiram calcular o prejuízo, com certeza não vai ficar barato. O vento saiu arrancando tudo por aqui e um detalhe que chama a atenção é aquela bomba ali de combustíveis, que na hora do vento foi derrubada. Você imagina se tivesse uma moto aqui, se tivesse um carro aqui, uma moto, um pedestre, qualquer coisa assim, ou até mesmo um frentista trabalhando aqui, com certeza a situação ficaria muito mais grave. Os frentistas conseguiram levantar a bomba, colocaram ela no local para não ter nenhum tipo de perigo, não derramar nenhum tipo de combustível. Mas olha a mangueira como é que ficou aqui, isso aqui geralmente tem um bico, que é o que entra ali dentro do carro para poder abastecer, foi quebrado. A base dessa bomba de combustíveis também foi quebrada, a bomba caiu, eles conseguiram colocar no lugar aqui apenas para a organização. Esse posto aqui é um posto que fica aberto 24 horas por dia, não fecha, inclusive ontem, depois dessa ventania toda, também não fechou. Eles conseguiram dar uma limpada aqui, uma organizada, mas com certeza o pessoal aqui vai ficar no prejuízo. A marquise dessa loja desabou em cima de dois carros que estavam estacionados na Avenida da Paz, também no setor Garavelo. A chuva até que não foi tanto, aquela coisa, mas o vento foi terrível. Você chegou a dar uma volta por aí, percebeu o que aconteceu, o senhor nem conseguiu sair de casa depois? Não, durante o período aí eu não podia sair não, porque tinha os fios de energia, esses trem aí caíram tudo aqui. O senhor estava aqui no momento em que essa marquise caiu? Estava. Escutou o barulho? Só escutei o estrondo, não sei o que, não sabia o que tinha acontecido. A situação ficou ainda mais difícil para a Michela. Essa árvore gigantesca que ficava na porta da casa dela desabou. A sala tem aqui um pouco de sujeira, mas aqui tem água também, porque além do vento que derrubou a árvore, estava chovendo demais. E ali é o quarto, é onde você estava 20 minutos antes? 20 minutos antes. Estava deitada ali? Estava deitada lá. Se tivesse continuado deitada aqui? Olha lá, o telhado tinha caído em cima da minha cabeça. A gente está entrando aqui porque a Michela disse que os bombeiros já vieram aqui e autorizaram a entrada, ou seja, não tem mais risco de nada que a árvore realmente está paradinha. Mas olha o estrago, ela cuida do pai que está acabado. Não tem água, não tem luz, a gente não arrumou alguém para ficar com ele. Na casa da vizinha, a situação parece ser ainda pior, porque a parte mais pesada da árvore, que é o caule da árvore, caiu aqui na área, saiu destruindo as telhas. A vizinha está aqui, a dona da casa aqui é a dona Luzia. Onde é que a senhora estava na hora em que tudo aconteceu? Na área, lá no fundo. Onde foi o barulho? Eu não vi tanto barulho, eu vi mais o barulho de outras árvores que caíam lá no fundo também. Na hora a senhora pensou que tinha sido essa área? Não, não lembrei. Uma equipe da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que estava no bairro retirando árvores caídas, esteve na casa da Michela. A água da chuva invadiu este bar, que também fica no setor Garavelo. É água, menino. Mesas e cadeiras foram arrastadas pelo vento. Equipes da Enel também estavam no bairro para tentar resolver o problema da falta de energia. Tchau, tchau. Tchau.